Continuar nesse assunto, emprego, trabalho, isso preocupa muito a todos os brasileiros, estejam ou não empregados. Convidamos para conversar com vocês o Cosmo Donato, que é da LCA Consultores. Cosmo, bom dia, obrigado pela entrevista aqui para a CNN. Bom dia, Colombo, tudo bem? Tudo jóia. Cosmo, tem os dados do IBGE divulgados agora de manhã. Ontem teve Caged, 2 milhões e 200 mil vagas com carteira assinada abertas ao longo do ano de 2021. Se a gente levar em consideração que ainda estamos em pandemia, começando agora a sair das restrições mais severas que limitaram enormemente a atividade econômica em diversos setores, que leitura você faz desses dados? Muito bem. A gente está passando por um momento agora bastante positivo do mercado de trabalho. independente do indicador que a gente esteja analisando. Tudo bem? A gente tem alguns fatores envolvidos nisso. O primeiro deles é a grande recuperação do PIB que a gente tem esse ano, a recuperação da atividade. A gente deve crescer esse ano na casa de 4,8%. Isso tem puxado o emprego com carteira assinado. E agora também a gente tem um outro fator que é essa saída da pandemia, a resolução do quadro epidemiológico. Você começa a ter um percentual muito elevado da população adulta completamente vacinada. Isso possibilita com que certos padrões de consumo que as famílias tinham antes da pandemia, eles voltem a ocorrer. Então você volta a consumir na rua, você volta a comprar de pequenos comércios, determinados tipos de serviços, por exemplo, cabeleireiro, manicure, comer em restaurante. Então você tem uma espécie de demanda reprimida que agora ela consegue ser saciada. Então você sai mais na rua e setores que ficaram para trás nessa recuperação começam a contratar. Pessoas que ficavam impossibilitadas de trabalhar voltam a trabalhar. Então esse momento bastante positivo, vamos dizer assim, ele é trazido por isso. Muito bem, e esse movimento ele deve aí se manter pelo menos até o final de 2021. Cosmo, a Priscila Iasbeck, nossa analista de economia, quer fazer uma pergunta para você também. Oi Priscila, bom dia. Bom dia Colombo, bom dia Cosmo, bom dia a todos que nos acompanham. Cosmo, queria te perguntar sobre dois dados que chamaram a atenção nos dados divulgados hoje. O trabalho por conta própria atingiu um patamar recorde e atingiu 25,2 milhões de pessoas e o trabalho doméstico também teve um avanço recorde. Queria que você falasse sobre esses dados e também o aumento da informalidade. Que tipo de qualidade de emprego a gente tem hoje? O que isso diz sobre o mercado de trabalho? Claro, esse movimento de aumento de informalidade é algo que já acontecia no pré-pandemia. A economia crescendo hoje, ela não consegue propiciar emprego com carteira assinada para todo mundo. E o tipo de emprego que tinha ficado para trás era justamente esse emprego informal, trabalho doméstico, trabalhador por conta própria, porque você via um emprego com carteira assinada nessa saída de pandemia se recuperando antes desse outro tipo de emprego. Então, isso é absolutamente esperado. Então, não só é normal, como isso deve vir a ocorrer. Qual que é o problema? Essas pessoas que estão retornando ao mercado de trabalho, elas não têm a garantia da CLT, muito provavelmente não estão conseguindo recuperar a mesma renda que elas tinham antes da pandemia. Contudo, isso não deixa de ser positivo justamente porque o que a gente está vendo é um problema de ocupação, que é justamente as pessoas voltando a trabalhar, que é algo que não estava acontecendo, e é muito importante para recuperar pelo menos uma parcela da renda que elas tinham antes dessa pandemia, num momento que você tem redução de auxílios, por exemplo, redução de auxílio emergencial. Tudo bem? Cosmo, a tendência, como você lembrou, é de que o ano continue assim, até porque a gente amanhã entra no último trimestre, que é um período do ano em que surgem muitas vagas de trabalho temporário, por exemplo, no setor de serviços, no comércio. O que a gente precisa fazer para que essa tendência seja mantida ao longo do ano que vem, quando a perspectiva de crescimento da economia já não é tão boa, a perspectiva de juros mais altos, inflação mais alta também? Certo. Em termos de política, não tem muito que a gente possa fazer para 2022. E por que eu falo isso? O que a gente está vendo de impulso no mercado de trabalho, que é proveniente da economia, é algo que já é uma influência que já vem um pouco do passado, do começo de 2021 e está se esgotando agora. A economia já está dando esses sinais de desaceleração. Esse ano a economia deve crescer 4,8%, mas a projeção de crescimento para o ano que vem deve ficar abaixo de 2%, tá bom? Na casa de 1,7% com o viés de baixa. Então, o que a gente precisa, na verdade, é fazer aprovação de reformas, outros tipos de políticas que influenciam positivamente o emprego, mas não necessariamente a gente vai conseguir colher esses efeitos já em 2022. Então, essa desaceleração do emprego para o ano que vem, ela já está contratada, tudo bem? Não tem muito o que a gente pode fazer em termos de política, mas se eventualmente o Congresso continuar com uma agenda de reformas, questão de, possivelmente, reforma tributária, reforma administrativa, fatores que melhoram a confiança dos agentes econômicos, é algo que pode contribuir positivamente, mas num médio prazo, depois de 2022, não para o ano que vem. Cosmo, você falou, então, que esses dados são positivos, mesmo a questão da informalidade puxando essa recuperação do mercado de trabalho, mas quando a gente olha os dados de antes da pandemia, a gente tinha uma população desocupada de menos de 13 milhões de pessoas, hoje a gente está com 14 milhões, e aquele dado da subutilização que mostra como que falta trabalho na nossa economia, que tem os desalentados, aqueles que gostariam de trabalhar mais horas, hoje falta trabalho para 31 milhões e 700 mil pessoas, antes da pandemia, faltava trabalho para 28 milhões. A gente vai recuperar esse patamar pré-pandemia quando? E eu lembro de você falar comigo anteriormente de algumas previsões sobre pleno emprego, que você falou que, assim, isso talvez a gente não consiga, nem nas próximas décadas, chegar de novo a uma situação de pleno emprego, eu queria que você falasse aí sobre esses dois pontos, jogando essa discussão mais para frente. Claro. Veja, no momento de saída de crise, que é uma crise que foi gerada por uma questão sanitária, obviamente você tem um aumento, tanto do número de pessoas empregadas, como você tem um aumento da procura por emprego. Então, inicialmente, neste momento, é até natural que esses números de subutilização, de desempregados, ele cresça também, ao mesmo tempo que você tenha pessoas empregadas. Mas quando eu falo de normalização do número de pessoas empregadas, é o que deve ocorrer no limite, no final do primeiro trimestre de 2022, ou num cenário até mais otimista, final desse ano. Agora, qual que é o problema? Eu estou falando de uma recuperação de emprego que ela é causada pela solução da crise sanitária. Mas o Brasil tem outras questões, que são problemas que a gente fala, problemas estruturais. Nossa taxa de desemprego de equilíbrio é alta. Então, hoje, essa taxa de desemprego de equilíbrio deve se situar na casa dos 10%. E ela só deve abaixar se você conseguir fazer essa aprovação de reformas que eu mencionei antes. Melhorar o ambiente político, melhorar o ambiente econômico, e é muito difícil que isso ocorra já nos próximos anos, porque depende de muitos fatores, além do que a economia hoje tem para propiciar. Depende ainda de uma agenda no Congresso, etc. Então, por mais que a gente recupere o nível de ocupados pré-pandemia já no final desse ano, para que essa taxa de desemprego caia mais, vai depender de uma melhora dos fundamentos do mercado de trabalho. E isso ainda não está ocorrendo. Cosmo Donato, economista da LCA Consultores, muito obrigado pela entrevista aqui. Um bom dia de trabalho para você. Bom dia para vocês também, bom dia aos espectadores.